A operação Vita Breves da Polícia Civil identificou integrantes de quadrilhas que disputavam o controle pelo tráfico de drogas na região da Grande Goiaberas, em Vitória. Seis homens que integravam as organizações criminosas já foram detidos. Além deles, a polícia prendeu hoje Catiane Santana de Sena. Ela tem uma ligação muito grande com o Tiago Venâncio. Inclusive, durante a investigação da morte do Kleber, nós descobrimos que ela era uma das responsáveis por dar fuga para o Tiago. Então ela tem um laço muito forte com o Tiago, que seria um dos líderes de uma das quadrilhas. A operação de hoje teve início com as investigações da morte de um homem em 20 de outubro do ano passado. A polícia civil concluiu que o homicídio foi motivado pela disputa do tráfico de drogas entre duas facções rivais. Identificamos 11 pessoas que seriam as principais lideranças. Pessoas que seriam comandantes das quadrilhas e pessoas muito próximas a esses comandantes. Desses 11, 7 já se encontram presos, 4 estão foragidos. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 51 residências. Isso porque, segundo a polícia, os criminosos costumavam mudar de endereço constantemente. Como eram vários alvos, inclusive aqui na região de Goiabeiras, Mariortiz e Jabu, nós utilizamos todos os recursos que nós tínhamos disponíveis justamente para facilitar a segurança do nosso policial, facilitar a localização e dificultar qualquer tentativa de fuga. Obrigado. Obrigado.